As eleições para o Conselho Gestor do Plano Diretor de Jacareí ocorreram em nove postos de votação distribuídos por todas as regiões da cidade. Estavam aptos a escolher os representantes, os eleitores municipais. O Plano Diretor é um documento organizado pelo Poder Executivo com a participação da sociedade civil que identifica as necessidades de Jacareí e estabelece projetos de curto, médio e longo prazos, com metas de crescimento econômico e bem-estar social, como políticas habitacionais, investimento em infraestrutura, preservação ambiental, cultural e histórica e mobilidade urbana. Quase mil eleitores compareceram aos locais de votação. Eu acho que o principal é que está muito desatualizado. Há quantos anos é o mesmo Plano Diretor? Tivemos vários problemas do eleitor nesses anos, né? E eu acho que principalmente para a área industrial e comercial. Então, precisa realmente rever isso, né? Tem muitas localidades que para desenvolvimento o Plano Diretor atual está atrapalhando. O Plano Diretor é extremamente importante com a participação da sociedade civil, uma vez que é através dele que a gente dirige a cidade para as necessidades da população. É muito importante que todos participem, elegendo as suas necessidades e prioridades. Jacareí ainda está com a mesma lei de zoneamento de 2003, o que causa inseguranças jurídicas aos empreendedores e fugas de investimentos. As propostas de 2008, 2012 e 2017 não prosperaram. A Justiça declarou os textos inconstitucionais a partir de ações do Ministério Público e Defensoria Pública, que alegaram que havia deficiências nos trechos que envolviam a participação popular. A eleição ao Conselho Gestor já tinha sido adiada algumas vezes. A última, por causa da pandemia. As entidades que estão concorrendo, eu acho que é muito importante a gente estar fortalecendo isso, para que a gente realmente possa ter futuramente um Plano Diretor que seja a altura da nossa cidade. Porque eu entendo que a participação nossa é a que faz com que a cidade evolua na direção correta. Então todos devem estar sempre presentes nas iniciativas que a Prefeitura Municipal coloca, para que a gente dê ajuda ao Executivo, para que ele possa orientar corretamente o processo. A apuração ocorreu no auditório da Câmara de Jacareí, nos dias 6 e 8 de novembro, e teve transmissão ao vivo da TV Câmara. Dos movimentos populares, os eleitos foram a Associação dos Moradores dos Jardins Paraíso e Holanda, Quilombo Coração Valente, Associação dos Moradores do Jardim Siesta, a dos Moradores do Parque Califórnia e a Cultura no Morro. As entidades de classe empresariais eleitas foram o Sindicato dos Papeleiros e dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Dentre as empresas, ganharam a Associação de Mineração e a Construtora do Vale. Das entidades acadêmicas, vão participar do plano diretor a FATEC Jacareí e o Instituto Federal. E das organizações da sociedade civil, a eleita foi a Associação de Engenheiros e Arquitetos.